Eu vou tirar as decorações de Natal e fica aqui na sala, né, nessa porta aqui, onde eu guardo as minhas tranqueiras de decoração, coisas que... É tipo uma dispensa, onde eu guardo coisas que eu não uso em casa, que é o que a gente quer de usar pra passear, essas coisas. E tá assim, ó, esta baguncinha organizada. Aqui nessa sacola aqui, são coisas de costura, são só tecido e coisas assim que eu... de corte, né, de tecido que eu uso pra fazer projetinhos com a sussu. Ali embaixo, são cobertas de usar na mesa, né, a kotatsu, que é a kotatsu, essa aqui, ó. Essa caixa aberta, eu abri agora que eu quero colocar algumas coisas de Natal aqui. Aí, essa kotatsu aqui, ela tem aquecedor embaixo, é uma mesa com aquecedor embaixo, a gente usa no inverno com aquele cobertor ali, que é da própria mesa. Então, ele tá ali, depois eu tenho que tirar dali. Aqui tem papel higiênico, lenço de papel, que a gente usa em todas as partes da casa, tem que ter uma caixa de lenço de papel, que no Japão é normal ter. Tem caixa de... de... piquenique, né, essa aqui, eu não sei o nome, como é que fala isso aqui, tem o nome certo, né, esqueci agora o nome. Aí, tem a almofada que eu não tô usando. Então, tá cheia de coisa aqui, tem as coisas tudo, as cestas de piquenique. Aqui, eu gravei um outro vídeo mostrando, né, acho que mais ou menos quando eu tava arrumando. Agora, eu vou tirar, então, as coisas que eu preciso daqui de dentro. Gente, já tirei as minhas caixas com decoração de Natal. Ó, tá escrito aqui, ó, que é de decoração de Natal, vocês tão vendo? E aí, agora a gente vai abrir o Yasusu, pra ver o que a gente vai usar pra decoração. E a árvore de Natal ainda tá dentro aqui da dispensa, tá? Que eu não quero ocupar muito espaço, porque primeiro eu quero ver o que que eu tenho de Natal aqui. Então, gente, como eu guardei tudo de qualquer jeito, eu abri espaço nessa caixa que eu quero colocar as coisas pequenas que são de decoração da árvore aqui dentro. Pra separar, né, pra ficar mais fácil na hora de fazer a decoração. Então, tá tudo de qualquer jeito. Olha só que lindo esse livro de Natal. Tá vendo? Esse barulho é a Amy que tá mexendo lá. Ó, esse livro eu ganhei de uma amiga minha, no Natal do ano passado. É um livro lindo de Natal. E, na época, a Amy ainda não sabia ler. Sabia ler bem pouquinho, assim. Agora ela já sabe ler bem, ela vai adorar ler esse livro de Natal. Eu tenho dois livros de Natal, esse de adulto e um de criança. De adulto não, né? É um livro pra crianças maiores, né? Então, esse aqui eu vou deixar aqui, junto com as coisas de Natal por enquanto, que eu quero ver o que eu tenho aqui. Tem uma toca. Dessas tocas, eu tenho umas quantas. Essa aqui é aquelas simplesinhas. Ó, e olha aqui. Isso aqui a Sussu fez pra mim, no Natal, quando ela tinha quatro anos. E eu tenho até hoje, ó. Quando ela tava no primeiro ano do prézinho. Olha que lindinho. Já tá bem... Olha ali atrás, mãe. Deixa eu ver atrás. Atrás tem um presentinho que ela desenhou. Pode trocar, pode só girar e tirar o papai de presente. E aqui tem o Papai Noel que ela fez. Olha que bonitinho. Aí tem aqui pra pendurar, ó. Aí aqui tem sininhos. Esses sininhos eu posso colocar na árvore. Então, eu vou já deixar ele aqui. Nas coisas de árvore de Natal. Esse livro eu vou tirar daqui. Porque eu vou ver daí. Aqui tem luzinhas. Pra árvore. Isso aqui eu tenho que depois arrumar. Essas luzinhas aqui não são de LED. Eu tenho também as de LED. Nossa, olha só o topozinho. Tem que limpar aqui. Do laço da árvore. Tem também... Ah, olha aqui. A minha árvore de presente, sabe? Eu tenho que passar ela. Achei. Aqui estão as bolinhas. Abre pra mãe, Su. Abre aqui. Aqui é as minhas almofadas que eu troco, né? Deixo tudo vermelho no Natal. Olha. Aí tem as minhas bolas de Natal. Ai, mamãe, Sam. Pode ir colocando aqui. Uma sozinha. Ó, Su. Su, dá oi pro pessoal, Su. Oi. E a mão bonitinha. É, aqui são tudo coisas da árvore. As flores, né, Su? Tem várias flores. Eu acho que alguém te deu lembra esse aqui, né? Uhum. Esse aqui, ó. É verdade, alguém me deu. Olha, eu já tô colocando tudo aqui pra ficar mais fácil. Olha, que lindinho. Ah, esse aqui foi alguém que me deu. Eu coloquei aqui na árvore. Mostra a estrela grande. Essa estrela é linda, olha. A gente sempre faz pedido com essas estrelas. A maioria dos pedidos que a gente faz na estrela sempre se realiza, né, Sussu? A gente não faz com esse. A gente faz com esse. É, com aquela também. Aquela, é só pra coisa que a gente quer muito, muito, né? É, pra família toda. Esse aqui. Esse é pra pedido individual que a gente faz. As estrelas simbolizam pedidos que a gente faz pra Deus, né? Eu peguei dois que eu achei. Ah, olha que lindo esse. Eu quero comprar mais enfeite esse ano ainda. Mamãe adora esse. Olha ali, galera. Não era esse. Eu acho tanto bonitinho esse. Esse também é lindo. Aí, bastante bolas. Tem uma sacola, gente. Eu não vou mostrar tudo que vai. Olha, é muita coisa. Vocês depois vão ver na árvore. Mas deixa eu estar procurando aqui. Não tem que ir pra gente mostrar. Ó, esse aqui é Papai Noel. É, Papai Noel. Pode colocar lá. Eu vou colocar na árvore, olha lá. Olha. Olha o presente. Mostra o presente que o pessoal não viu. Assim, mostrando rápido, não dá pra ver. Olha, tem toquinha e meinha, ó, de decoração também. Eu não compro uma árvore maior pra dentro de casa, porque a casa é pequena e não entra. Mas eu sou alucinada pro Natal. Olha que lindo que eu achei. Ah, é, né? Esse aqui eu nem lembrava. Não quebrou, tá caído aqui dentro. É só encaixar. Pode deixar que depois eu encaixo. Já aconteceu esses outros anos. Olha que lindo esse aqui. Eu ganhei de uma pessoa também. É, você ganhou de alguém esse aqui. Olha, parece um anãozinho. É. Mais maçã e mais bolas com purpuriculite. Acho que eu não tenho mais. Este ano eu quero fazer a árvore colorida. Não quero fazer ela toda vermelha e verde. Ano passado eu coloquei um pouco de cor. Vocês viram, né? Coloquei azul, rosa. Quero fazer bem colorida esse ano. Geralmente as mesmas... É, esse aqui foi o Sussu que fez no prazinho, né? A gente fez em casa. No trabalho de casa. Esse aqui, você... Esse prazinho é assim, ó. Tem esse aqui e aí você coloca... Parece um... É, tem um vídeo. Tem um vídeo mostrando a gente fazendo. A gente tem ainda, né? A gente guarda. E... Agora eu vou terminar de juntar aqui. Depois eu mostro pra vocês as outras decorações. Vou abrir a caixa ainda porque eu achei o laço que eu vou colocar na árvore. Daí eu peguei. E tem o Merry Christmas também que eu vou colocar na árvore. Que é esse aqui, ó. Esse Merry Christmas aqui que ele veio junto com a árvore. Então isso aqui é da árvore, né? Essa caixa aí. Agora vamos ver o que que tem aqui. Olha, ele tem esse aqui. De colocar na parede. Tem esse outro aqui. Eu quero passar. Tá amassado, olha. Vou passar. Tem mais esse outro aqui de colocar na parede. Olha que lindo esse. Tem... Estas letras escritas. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Tá escrito, acho. Olha. Que é em vermelho e... Merry Christmas. Tem este outro Merry Christmas. Aqui. Tem bastante coisa. Essas flores eu quero separar. Aqui tem muitas flores dessas que eu coloco em vaso. Então, tem que separar essas flores que tá tudo misturado. Ó. Tem almofada de Natal pra colocar na... Na sala. Tem garrafas verdes pra colocar as flores. Tem mais uma caixinha com... Oi. O que que tem aqui dentro? Era pra tá aquelas luzinhas ali que eu tirei pra fora. Mas aqui dentro tem alguma coisa. Ai, tem mais enfeite de Natal. Olha. Nem sabia. Porque eu guardei tudo de qualquer jeito. Só que tudo é enfeite pra... Acho que eu não vou comprar enfeite pra árvore não, hein. Nem vai ter onde colocar. Olha. Tá cheio, ó. Isso é tudo enfeite de árvore. Nem tem mais onde colocar. A caixa nem vai fechar. Olha. Aqui enfeite... Essas coisas de enfeite é bem baratinho aqui no Japão. Você acha tudo na... A maioria das coisas na loja de um dólar. Ai, aqui. Olha, mais uma bengalinha que foi ao IAM que fizemos no Natal retrasado. Tem mais flores, flores, flores. Ah, tem mais um... Um quadrinho daqueles de pano. Olha, com... Este aqui. O que é que tem aqui dentro? Que nem eu sei. Ai, olha só. Este aqui é muito importante pra mim. É o presépio que a minha avó me mandou. Eu queria muito, muito. Ela me mandou com tanto carinho. Olha aqui que lindo. Olha o presépio. Lindo, né? Eu queria muito esse presépio. Deus, eu li, você que não pode quebrar. Aí tem bolas. Aqui tem mais uma bola. De vidro. Essa aqui também vai pra cá. Tem mais bolas ainda caídas aqui. Aí tem esses aqui, né? Desses aqui tem um monte. Tem nas outras caixas. Tem ainda duas caixas fechadas de Natal que eu não abri. Aqui tem uma coisa bem importante também, que é a estrela da árvore. Tá dentro do chapéu, peraí. Olha. Essa aqui fica aqui também. O que mais? E aqui tem coisas de origami. Feitinhos. Olha que bonitinho. Opa. Eu vou arrumar, depois eu mostro pra vocês tudo, tá, gente? Senão vai ficar muito longo. Ó, desembarrassei as estrelinhas. Aqui tem uma cordinha. Aqui tem outra, outra, outra. Essas aqui são de neve. Olha que lindinhas. Aí aqui são as bem compridas. Essa aqui é bem comprida. Aí tem duas bem compridas e as outras cortinhas aqui. Aí eu separei. Depois eu vou colocar um saquinho separado pra não enrolar até o dia. Agora eu vou abrir aquela caixa que tá ali. Eu já arrumei essas duas aqui, né? Agora eu vou abrir aquela lá pra ver o que que tem. Separar tudo por categoria. E aí eu vou esvaziar uma caixa pra colocar todos esses enfeites aí. Que não são de papai noel aqui que acende. Deixa eu colocar ele aqui. Tem este aqui que é um alce, que é uma lousa, ó. Tem que limpar. Tá vendo? Tem este outro aqui que é um papai noel grandão. Olha só. Segurando o saco. Essa arvorezinha daí é bem pequenininha. Tem que arrumar ela. Que a gente fez ano passado. Tem mais esse de colocar na parede. Olha que bonito esse. Acho que eu vou conseguir esvaziar essa caixa pra poder... Vai ficar três caixas de Natal. Claro que vai ficar um pouco de coisa pra fora, assim, né? Mas pelo menos aí eu esvazio uma caixa que eu posso usar pra guardar a decoração que não é de Natal pra substituir pela de Natal. Olha que tem um saquinho de Natal. Ah, esta árvore da Sussu, ela acende a luzinha, ó. Tem que colocar a pilha. Tem esse feltro verde aqui que eu uso pra tapar alguma coisa. Deixa eu colocar ele aqui. Tem mais uma botinha de Natal. Se eu não me engano, essa aqui é do Yamazaki, que eu também dou doce pra ele no Natal. Bom, gente, já deixei as paredes brancas. Tirei as capas das almofadas. E já tá aqui... Já tirei pra fora, né? Então, a decoração de Natal. E enchi uma caixa com as coisas que tinha de decoração normal do dia a dia. Então, agora eu vou fechar essa caixa e vou substituir pelas coisas de Natal. E aí, quando acabar o Natal, eu devolvo essas coisas pro lugar. Como vocês viram, depois da arrumação que eu fiz nas caixas de Natal, eu consegui esvaziar uma caixa inteira. E aí, essa caixa esvazia foi o que eu coloquei aqui, as coisas que estavam penduradas e enfeitando as mesinhas ali, né? E aí, agora eu vou substituir por essas três caixas aqui. Estas duas são de decoração e esta de baixo aqui é só com coisas de Natal. Da árvore, né? A árvore ainda tá lá dentro ainda, ó. Eu tenho que tirar ela de lá de dentro ainda. E aí, eu tenho que tirar ela de lá de dentro. E aí, eu tenho que tirar ela de lá de dentro.